E aí galera, eu e o Bruno, equipe Jean, pedal sul, pedalzinho hoje é a Passaúna Dino, ficou dormindo que a gente sabe hein, tá bem pesado aqui galera aí ó, vacilou de não vir, bora, bora, vamos curtir o pedal aí Olha aí ó, torre do Palermo Fala rapaziada, não sei o nome do negócio aí ó, é uma represa aqui no Passaúna ó, onde a gente tá aí ó Vamos começar uma subidinha lá, bora, vamo E aí 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.